Esse é o meu filho João Eu estou horrendo de dor Apesar de o que você me fez O arquinho deixou nosso lar Chorando pra trás, deixou três Nosso filho de três anos e meio Nossa filha de oito meses Esperando o que eu me fez Olha o dia que traga alegria Nossa filha de oito meses Nossa filha de oito meses O nosso querido palminho Espera você por um dia A minha vida é nossa filha O que você me falasse com o meu chão Pra mostrar o carinho a fé Só lembrei que eles cantam que eu queria E se eu venci por um acerto Eu lhe dava razão E o pai do país Como pode uma mãe ser ruim Que coragem me deixa lá Três filhos chorando por ela E o marido da pátria amanhã Não teve o castigo de Deus Não só lusa, não só lusa, não só lusa Um caminho, um cololinho, uma cama de noite Me chamam de brilho Não precisa voltar para mim Quem precisa de dias de risa Eu te amo, estou resolvindo As viagens da minha vida Pelos filhos em luz e o amor Morre em mim, eu não quero, eu se enganço Caminha, eu pensei, vai dar em mim Também, um palco, um palco, um palco Maior com menino, um palco, um palco, um palco Ooh fuck you Vamos aplaudir, vamos aplaudir.